o que é mais linda maravilhosa que coisa mais linda muito bacana essa orquídea nunca vi uma coisa tão linda como essa ela é bastante cor-de-rosa que maravilha tratada aqui no toco no toco de uma architônia aqui tá com coisa mais linda ela é azul cor-de-rosa aqui maravilha gente do céu olha que coisa maravilhosa essa orquídea aqui e ela é cor-de-rosa coisa mais linda tratada no toco aí que coisa mais linda orquídeas cor-de-rosa essa eu nunca vi linda maravilhosa essa orquídea aqui olha as coisas dela